Mas é limpinho, mas o problema é que vem bicho lá de cima da montanha. Vem uma cobra, por exemplo, um escorpião, um caranguejo, uma aranha. Tudo pode vir, porque tá tudo aberto. Tudo continua como antigamente, né? Roupa dentro do... Eu nunca vi isso. Roupa no varal em restaurante nenhum, né? Não tô falando mal, né? A gente tá só comentando, né? É coisa antiga, né? É bem diferente de tudo que a gente viu. Só que assim, o peixe daqui é maravilhoso e é por isso que estamos aqui. Dá uma olhada na madeira que tá aí atrás do que, bem forte, uma madeira bem antiga. Aqui dentro, gente, é tudo bem antigo, ó. Tem até roupa estendida, né? Toalhas pra secar, luvas, uniformes, 200 reais. Lá dentro é o banheiro, tá passando aquela portinha aqui, ó. Só vou lá, gente, pra filmar mesmo pra vocês. Abrindo essa porta aqui, ó, a gente até assusta, né? Dá um certo receio, né? Mas é aqui que é o banheiro e é aqui na frente. Bom, eu nem vou até lá. O banheiro é bem escuro, é bem antigo e dá um certo receio, dá um certo medo de usar. Então deixa quieto, vamos voltar pra mesa, porque a gente veio aqui pra comer peixe. Bora? A tese aqui deles, gente, na parede, tá? Aí as fotos, as fotos não, as assinaturas, né, das pessoas, assim, importantes. Atriz, ator, cantor, repórter. Repórter. E o Japão na Tela tá falando aqui, ó, que ele também vai deixar a assinatura dele aí. Japão na Tela, vou pôr ali, esteve aqui. Ah, qual é tão bom? O restaurante é antigo, hein? O restaurante é bem antigo, mas assim, o peixe, gente, é uma delícia. Então é por isso que eu vim aqui, tá? A madeira é impressionante, ó, essas madeiras aqui, ó. Muito legal, muito bonito. Muito bonito mesmo. Aquelas madeiras pesadas, fortes, né, grossas. Muito bonito, muito bonito. Ali, ó, é uma árvore grossa que foi cortada, né, inteira. Se você quer aprender aí como tirar o espinho do peixe, é só continuar aí no vídeo. Dá uma olhada aí, gente. Tirou a parte de cima, tirou o pedacinho do rabinho. Tira essa parte aqui também de baixo. Oh, você tirou tudo. De qualquer jeito, saiu. Olha que o Tchoi fez. Aí, é só apertar o peixe aí por cima, né? Apertar o peixe aí por cima, né? Tem que apertar também a parte de trás, né? Perto do rabinho do peixe. Aí, depois que apertou bastante, pega essa parte aqui, ó, e meio que força aí pra separar, né? A carne da espinha. Da espinha? Da espinha? Cudi no coolo, cara. Cone é cooleado, cara. Hashi eu irete, mas sugo. Outro, pitte. Pitta, haziqui. Aí. E agora, gente, é só puxar aí a cabeça e o espinho vai saindo. Olha que legal. Pronto. Aprendeu aí? Oh, o Ken também já aprendeu, ó. Ok, só que saiu a parte aqui de carne, ó. Motainai. Ele falou que é desperdício. Gugumelo. O Brasil não costuma comer muito isso, não. Não? A maioria é venenoso. É bom? Claro. Mais ou menos. Eu prefiro... Refogado na carne. Peixinho. Misoshiro. Posso abrir aqui, Tio? O lugar que eu tô mostrando o seu prato? O arroz. Esse aqui eu não sei o que é, porque eu ainda não comi. Nabu. Nabu, né? É o chogar não, é daikon. Daikon. É nabo, gente. É sukemono, né? Bom, e é isso, chegou a hora de comer e depois a gente volta. O chogar é isso aqui. Cadê, 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 cadê? Eu não tenho uma lá. Esse é o gengibu, hein? Hoje compramos peixe a mais. Por quê? Porque o Ken gosta muito. Então, não sei se isso aí vai dar, se esse aqui vai ser o suficiente. Aqui também tá o outro peixe do Ken. Esse daqui ele já tirou a espinha. Eu já põe na tela também, pediu dois peixes. Assim fica melhor. Todo mundo come aí à vontade. Olha que interessante. Lá onde a gente viu era outra queda d'água. E aqui tem mais uma. Dá pra tomar banho, Tchoi. É uma piscina, gente. Vários lugarzinhos aí separados, pras pessoas poderem tomar banho. Olha, tem mais água caindo aqui. Que legal. Não é, Ken? O chate é muito obrigado. Ah, é uma piscina. Muito? Sim. Olha, tem mais água caindo aqui. Olha, tem mais água caindo aqui. Olha, essa aqui é bem maior. Aqui embaixo é bem mais gostoso. Tem vários lugares que as pessoas ficam... E o bom é que você pode vir com a criança, né? Fazer o churrasco. Olha aqui, gente. O lugar pra fazer churrasco. E olha aqui aonde nós estamos. Olha aqui a água. Super fácil, super prático. E bom de tudo que o estacionamento fica ali. Então você não sofre tanto, sabe? Pra descer e subir toda hora. Oniyama! Eles querem pegar aquela libérula que tá ali na pedra. Não pegou. Ele foi embora. E quando você acerta assim ele, né? E não pega, ele não volta mais, tá? Parou lá na árvore, lá em cima. Aquela ali já era. O Ken já tá perguntando aonde que tá a libérula. Lá em cima, Ken. É, e a gente veio aqui e nem conhecemos esse lugar da outra vez, né? Só vi agora, pela primeira vez, andando aqui com o Japão na tela. Tem uns sucos aqui, gente, que eu desconheço, sabe? Eu nunca experimentei. Esse aqui é de chá de maçã, né? Água. Aqui tem de uva. Eu quero esse daqui de melão. Aí custa 100 ienes. 100 ienes é essa moeda, tá? Aí é só você colocar aqui. Colocou a moeda. Apertou. E o suco cai aqui. Aí é só você abrir e já tirar. O suco de melão é tão gostoso que eu fui lá e comprei esse aqui de uva. Um. As árvores são todas iguais. É gostoso, mas o de melão é muito mais gostoso. Agora esse tem um sabor, assim, muito gostoso de melão. Esse vale a pena comprar, gente. Agora o de uva, não tem nada espetacular, sabe? Esse aqui é muito gostoso. E custou 100 ienes. Vale a pena. Já estamos pegando o caminho da roça. E é hora aí de voltar pra casa. Vamos ver se tá vindo o carro atrás? Lá atrás não tá vindo nada. Vamos parar o vídeo por aqui. Fiquem com Deus. Super beijo pra vocês. Tchau, tchau. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.